The makeovers can come in. 10 aspirantes. Um grande desafio de decoração. Oh, God. Com novas provas de técnica e criatividade. E quem ganhar, entra no mundo do design de interior profissional. I just don't want it to end. Interior Design Masters. Novos episódios. De segunda a sexta. No Casa e Cozinha.